Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos, para quem me conhece sabe que eu tenho fugido o máximo de polêmicas dentro da igreja, principalmente se tratando de coisas que envolvam de alguma forma, direta ou indiretamente, um padre. Mas esse vídeo aqui, eu não sei se isso é verdade, não sei, acredito que sim, porque as imagens não mentem, mas se isso aqui de fato aconteceu dentro de uma celebração da missa, e mesmo que não tenha sido dentro de uma celebração da missa, mesmo que tenha sido antes ou depois da celebração eucarística, isso aqui demonstra claramente que a palavra que Jesus deixou como pergunta para nós, quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra, está se cumprindo de uma forma profética e não em forma de pergunta somente. As pessoas perderam a fé, perderam a fé na igreja, perderam a fé no sacramento da eucaristia, perderam a fé no sacerdócio, perderam a fé em tudo que nós podemos imaginar, porque esse vídeo aqui deixa claro que a fé dessas pessoas estão mortas, a fé dessas pessoas está morta, completamente morta, porque se ninguém tem zelo com a igreja, com a eucaristia, com a missa, o sacerdote que está presente com o seu sacerdócio, deixa isso acontecer e as pessoas aplaudem, é porque de fato a fé dessas pessoas caiu por terra. Nós precisamos rezar pedindo reparação a nosso Senhor Jesus Cristo por esse sacrilégio, não somente a igreja, não somente ao templo, não somente a missa em si, o momento da celebração, mas também ao Santíssimo Sacramento do Altar. O altar aí foi profanado, eu digo sem medo de errar, foi profanado. Veja esse vídeo. E o que mais me inquieta no vídeo que você acabou de ver, é que as pessoas aplaudiram isso. Então veja, veja até que ponto Satanás conseguiu penetrar na igreja. Ele levou pessoas a aplaudir um sacrilégio, um pecado. Isso eu tenho certeza absoluta e digo sem medo de errar. É um sacrilégio, é um pecado, é um absurdo, é uma blasfêmia. Isso é uma abominação de um lugar santo. E as pessoas aplaudiram isso. Então, rezemos pela igreja, rezemos pelos católicos, porque infelizmente isso é de partir o coração. É de partir o coração. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.